Música Trabalhando por Jesus eu sou feliz Sou feliz e venturoso A seus pés eu minha alma satisfiz Em Jesus eu sou feliz Ao serviço do meu rei Meus talentos eu darei Tenho paz e alegria No serviço do meu rei Em Jesus sublime paz eu encontrei Sou feliz e venturoso E agora em gratidão sempre estarei No serviço do meu rei Ao serviço do meu rei Meus talentos eu darei Tenho paz e alegria No serviço do meu rei Esse grande amor eu hei de proclamar Sou feliz e venturoso Minha vida Cristo eu quero consagrar E com ele sempre andar Ao serviço do meu rei Meus talentos eu darei Tenho paz e alegria No serviço do meu rei 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 O rei Capítulo 0 No serviço do meu rei Obrigado.